A CIDADE NO BRASIL 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 A avut um acordo de mediu, a fost encalcat inicial, s-a dado um aviz de gospodão, mas não a ver legislação. Não, de onde estão? Não, porque são publicos. Le-am cerrado na Agencia Regional de Proteção a Mediului, que complica essa ilegalidade. Então, aceste lucrões, em momento de faça, não têm acordo de mediu. Eu não acredito em acordo de mediu. Porque se destruiu râurile de România. Despre essa é a palavra. E se não protestar, nós, autoritêțile não nos responde. Investitorii, eles vêm de treaba lor, que essa é treaba lor. Trebuie para protestar. Não, não é tine? Não há algo de fazer de fazer de hoje? Nós consideramos que é um lucro muito importante, que é o que nós conseguimos fazer. Natura noastra, não é moção e a voastra! 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 Natura noastra! Não é moção e a voastra, não é moção e a voastra. Outro Essa é a saída, ela é a saída demolida. Exato, e não há vontade de ir com o excavador para demolir a saída. Deci, não há muito tempo. Eu não vou acreditar por isso. Não veni com completos mais muito do que cada pessoa. Dânsu disse que é um trumbo forestier, que foi cobrado por excavador. É nonsense. Aquele a saída demolida a saída. Da. A saída demolida a saída. Segura, segura. A saída com o barajão. Peste tot se intre cu buldozerul na apa ca sa tragi segi. Si voi toti spuneți ca nu se intre, ca nu stiu ce, ca albia minoră e altceva decat ce e albia minoră. Este o instruză de impact care spune... Distruziul asta de impact. Nu vă încrede-mi proști. Nu vă încrede-mi proști. Vreau sa venit numai cu un singur argument. Cu un singur argument. E legal. Asta e argumentul. E absolut ilegal. Pai ala s-a incalcat. S-a incalcat acordul de mediu. Eu am voie sa lucrez sa-mi fac lucrarea. Nu te lasa. Pai tocmai te lasa dar nu in albia minoră a râului. Punct. Te lasa in albia minoră a râului. Pai sigur. Aceea a fost una dintre conditii in acel acord de mediu. Stiti bine. Doar stiti bine. Stati putin acum. Am venit si discutam definitia la albia minoră. Am lucrari in afara albii naturale a râului. Albia minoră. Asta e tot albia minoră. Toata lucrarea aia e in albia minoră. Ce-i tot atâta? Sunt pentru lucrarea. Să reinventam albia minoră. Domnul Iisus. Domnul Iisus. Inca o dată. Inca o dată. Inca o dată. Aici, in zona unde se face pragul acesta de versor. Si acolo unde erau utilajele. Sunt doua zone inchiriate din albia minoră pentru ca sa facem aceste lucruri. Si bine ziceți. Si se va plati redevența sau taxa sau chirie la apele române cât vor fi electrone. Foarte bine. Vă mulțumesc. Tocmai ați admis ca aveți în chirie albia minoră în care executați lucrări. Si exact acel lucru nu aveți voie sa-l faceți. Vă mulțumesc mult. S-au lemurit. Vă mulțumesc mult. 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 Obrigado.